Olá, como vai? Tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Leonardo Araújo Física e Filosofia. Hoje nós vamos falar aqui como a física atômica evoluiu. Mas antes de tratar isso dentro da física moderna, nós vamos fazer uma retrospectiva lá da filosofia grega, porque o átomo é uma entidade que começa a ser desenvolvida lá na Grécia Antiga. Se vocês se recordarem, lá bem no iniciozinho dos meus vídeos, eu falo lá que no primeiro período da história da filosofia grega, nós tivemos a preocupação cosmológica. O primeiro período da história da filosofia se chama período cosmológico. Por quê? Porque os gregos se preocuparam com a seguinte questão. Qual é o princípio constitutivo de todas as coisas? E quando eles fizeram essa pergunta, eles tentaram responder isso inicialmente, querendo descobrir entre os quatro elementos da natureza, terra, água, ar e fogo, qual era o princípio constitutivo. Depois extrapolaram desses quatro elementos. Até que a última escola filosófica desse período, que é a escola tomística, criou a ideia do átomo. Por isso, o nome atomística. E do grego, átomo, significa sem divisão. Há sem e tomo divisão. Os filósofos representantes da escola tomística diziam o seguinte, que um princípio constitutivo de tudo, obviamente, teria que ser um princípio indecomponível, indivisível. Porque isso aí é que marca a essência. Naquela época, a metafísica era a disciplina dominante da filosofia. E a metafísica fala da busca da essência. A metafísica dominou a Grécia Antiga, dominou a filosofia medieval, e só foi perder a centralidade filosófica no início da Idade Moderna. Bem, mas aí chegando no século XX, no período da pós-modernidade, a física moderna vai continuar a evolução da ideia do átomo. O átomo, então, que agora não é mais um princípio indivisível, porque ele tem partículas que o compõem, porém o nome continuou como átomo, não trocou-se o nome dele por causa disso. Ele teve outros modelos. Não vamos falar aqui de todos os modelos, vamos falar aqui dos dois mais atuais, que são os que mais nos interessam, que são o modelo de Rutherford e o modelo de Niels Bohr. O Rutherford, ele foi professor de Niels Bohr. Ele propõe um modelo atômico no ano de 1911, que foi chamado de modelo planetário. Foi realizando um experimento de bombardeamento de placas metálicas com partículas alfa, que constituem-se do núcleo de um átomo de hélio. Ele percebe que o comportamento do átomo nessas condições é exatamente como o comportamento de um sistema planetário, do nosso sistema planetário, um núcleo com planetas girando ao redor dele. O sistema solar tem o Sol, que é um núcleo, e planetas que giram ao redor dele. Assim, o átomo teria um núcleo e corpos girando ao redor dele. E esses corpos são exatamente os elétrons, uma eletrosfera. Como é essa ilustração que está aí na nossa tela? Essa ilustração é simplesmente uma ilustração artística, não é uma observação que foi feita. O átomo mesmo, opticamente, nunca foi observado. Mas, o modelo de Rutherford, então, ele recebe o nome de modelo planetário exatamente por isso. Porém, ele tem uma inconsistência. Por quê? Exatamente porque, nesse modelo de Rutherford, existe uma perda de energia do elétron enquanto ele vai girando. Ele vai perdendo sua energia, ao passo que essa perda de energia vai provocar um colapso do elétron em direção ao núcleo. E, quando isso ocorrer, o átomo também vai se colapsar. Será o fim do átomo. Então, isso provoca uma catástrofe do átomo. Ou seja, o Ernest Rutherford, ele se baseou nas leis da física clássica para criar um modelo atômico. As leis da física clássica conseguem descrever movimentos de sistemas planetários com muita propriedade, sem problema algum. Mas, quando se trata de movimentos no mundo subatômico, elas não funcionam. Portanto, esse modelo de Rutherford precisou ser corrigido. Observações experimentais a nível de espectroscopia, realizados por Balmer e por Heidelberg, que mostram os espectros das cores dos átomos, ajudaram a resolver este problema. Então, o Niels Bohr, que era um físico dinamarquês e viajou para a Inglaterra, em primeiro lugar, com o objetivo de trabalhar com o Thomson, que foi um dos idealizadores dos modelos atômicos, na verdade, não conseguiu trabalhar com o Thomson. Ele foi trabalhar exatamente com o Rutherford. E trabalhando com o Rutherford, ele teve a oportunidade de chegar a um modelo atômico ideal, corrigindo as inconsistências do modelo de Rutherford. O Niels Bohr chegou à conclusão que os elétrons giram ao redor do átomo, sim. Porém, existe uma questão que se chama salto quântico, que o Rutherford não preveu. O que significa este salto quântico? Os elétrons giram ao redor do núcleo atômico em uma determinada órbita. Ela se chama estado fundamental. Mas os elétrons recebem energia externa. Quando eles recebem energia externa, eles saltam de uma órbita mais interna, que é o seu estado fundamental, para uma órbita mais externa. Então, isso impede o colapso do elétron com o núcleo. E depois, eles vão perdendo essa energia externa. E aí, eles vão retornando à sua órbita interna novamente. E quando eles vão retornando à sua órbita interna, é porque eles estão perdendo essa energia que eles receberam, de forma externa. E à medida que eles vão perdendo essa energia, eles vão emitindo radiação eletromagnética. Um exemplo prático disso é um objeto fosforescente. Quando você expõe um objeto fosforescente à luz, o que está acontecendo? Ele está recebendo energia. Quando você coloca ele na escuridão, ele está perdendo a energia. Essa energia está sendo irradiada para o ambiente em forma de radiação eletromagnética. Ou seja, está acontecendo ali um salto quântico dos elétrons que estão retornando à sua órbita interna, ou seja, ao seu estado fundamental. Foi assim que o Niels Bohr corrigiu as inconsistências do modelo de Rutherford e salvou a questão da estabilidade do átomo. Ou seja, ele disse que o momento angular é quantizado e não clássico, como pensava o Rutherford. Então, o elétron emite a energia externa que ele recebeu em forma de onda eletromagnética. Se você gostou dessa explicação sobre a evolução da física atômica, dê um ok aí para a gente. Faça sua inscrição no canal Leonardo Araújo, Física e Filosofia. Muito mais conteúdos interessantes teremos aqui no nosso canal. Muito obrigado pela sua companhia e até breve. Tchau, tchau.